Eu vejo não tem palavras para descrever a crueldade, a frieza, o grau de bizarro que é esse crime. Eu estava conversando agora há pouco com o delegado, a gente vai entrevistá-lo, mas assim, só um detalhe, porque o corpo da Lilian de Oliveira foi incinerado a 1.300 graus por 4 horas dentro dessa fornalha. Um crematório comum de um corpo que é cremado, geralmente é a 800 graus por uma hora. Então, você imagina, não tem vestígio de nada, não tem nem nada para essa família enterrar, sabe? A Lilian, é um grau assim que a gente fica comovido, essa repercussão foi nacional. Eu vou conversar agora com o Tiago Martimiano. Boa noite, delegado da DEIC. Como que vocês conseguiram concluir agora com o desfecho de que a Babá tem participação nesse crime para ficar com a filha da Lilian? Boa noite, Silvia. Boa noite a todos. Desde o início, a gente já tinha a suspeita de que a Cleonice era a pessoa que arquitetava tudo, mesmo porque era a única pessoa que, de fato, tinha algum contato com a Lilian, né? Normalmente via WhatsApp ou via telefone. E o Juscelino e o Ronaldo, eles não tinham contato com a Lilian. Então, quem poderia arquitetar tudo seria, de fato, a Cleonice. Só para as pessoas agora que estão chegando, não estão ainda ligando as peças desse crime, a Lilian de Oliveira, gente, 40 anos, ela chegou a ficar desaparecida há quatro meses. Ela foi para a Colômbia para ver uma pessoa, um rapaz que ela conheceu. Mas antes disso, ela teve um caso extraconjugal com o Juscelino, o dono de uma empresa de laticínios onde está essa fornalha. Esse homem não assumiu a paternidade, eles têm uma filha pequena. E essa menina ficava aos cuidados de uma Babá, que é a Cleonice. Só que essa Cleonice, com o tempo, ela passou a ter verdadeiro amor de mãe por essa criança e queria ficar com a menina. E, por isso, ela arquitetou, na verdade, esse plano para se livrar da Lilian quando ela voltasse da Colômbia. Só que, na verdade, tem uma terceira pessoa agora, que é o Ronaldo, que já está preso desde o começo, que foi quem executou o início desse plano e pegou a Lilian no aeroporto quando ela chegou aqui em Goiânia. Esse Ronaldo, na verdade, doutor Tiago, ele chegou a ir até a Colômbia porque ele queria matá-la lá fora do país. Exatamente. O Ronaldo, de 5 de 12 de 2019 a 17 de 12 de 2019, amando do Juscelino e passagem comprada pela Cleonice, foi até Medellín, cidade onde a Lilian estava, para tentar cometer esse crime. Chegando lá, ele se deparou com uma cidade muito grande. Eles não imaginavam que era assim, palavras, inclusive, do Ronaldo, que imaginava que lá era uma terra sem lei. E chegaram lá, era uma metrópole de 2 milhões e 400 mil habitantes. Chegando lá, ele não conseguiu cometer o crime. Ele ficou até no mesmo hotel que a Lilian estava lá, mas não conseguiu cometer o crime. Então, ele avisou ao Juscelino que não tinha condições de cometer o crime naquele país e queria voltar. Então, assim, ele voltou e eles combinaram novamente que a melhor chance seria quando a Lilian voltasse, retornasse da Colômbia. No começo dessa trama, quando o caso já estava tendo algum indício de participações, nós tivemos acesso até a conversa de WhatsApp da Lilian com essa babá. No começo das prisões, quando o Ronaldo foi pego, a babá tinha ficado de fora, mas, na verdade, para a polícia, ela chegou a contar tudo e vocês até seguraram essa informação para fechar o quebra-cabeça. Não é isso, doutor Tiago? Uma estratégia da polícia para prender com provas todos os envolvidos. Exatamente. Inicialmente, a Cleonice, inclusive, falou para a família que a Lilian sequer tinha voltado da Colômbia, que tinha avisado que iria ficar, que não voltaria. E a mentira, ela sabia que a Cleonice voltaria. E ela, de fato, nos autos, foi a única pessoa que ajudou. Ela deu informações que ela sabia, sim, que o Juscelino, quem tinha matado. A gente segurou essa informação, trabalhou a informação e conseguimos prender o Juscelino e o Ronaldo por esse crime. Qual foi a dinâmica do crime? Ela chegou no aeroporto, ela dormiu dentro do carro, ela levou uma marretada com o corpo desmaiado, a que incineraram? Como que foi isso? A dinâmica, na verdade, é brutal. O Ronaldo a pegou ali no aeroporto de Goiânia, ela já cansada por essa viagem internacional. Ele fala que entre Goiânia e Bela Vista, ele não sabe apontar o local exato, mas entre Goiânia e Bela Vista, ele percebeu que ela estava dormindo. Então, ele pegou uma marreta que ele carregava do lado ali do banco e desferiu um golpe de marreta na cabeça da Lilian. Ele disse que a Lilian teve algumas convulsões ali no banco e logo desfaleceu. Diante disso, ele seguiu até um lixão próximo à cidade de Santa Cruz, onde ele esperou até por volta de três horas, que é o horário que o laticínio do Juscelino não tem mais movimentação. O Juscelino esperava em um posto de gasolina próximo ali da entrada da cidade. Ali eles se encontraram, seguiram até o laticínio, onde os dois tiraram o corpo da Lilian de dentro do veículo, levaram até a caldeira do estabelecimento e incineraram o corpo por volta de quatro horas seguidas. E as cinzas foram despejadas ali no mesmo local onde as cinzas do laticínio são descartadas. Foi como a Silvia falou, jogaram as cinzas no terreno da empresa, como jogam todas as outras cinzas. É uma caldeira que é para fazer energia, para movimentar esses laticínios e agora essa empresa com todos presos. A Cleonice ainda não está presa, mas já foi pedida a prisão dela. Quais são agora os trâmites para finalizar isso e tentar dar um mínimo de justiça para essa família? Bom, Juscelino e Ronaldo estão presos temporariamente. Vou pedir a prisão preventiva dos dois e também da Cleonice. Espero que todos continuem presos.